Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente e apresentar esses jogadores. O Leandro a gente, todos vocês já conhecem, né, é uma prata da casa, que com certeza vai nos ajudar bastante. O Renan, ontem já foi anunciado, um atleta jovem, já com bastante experiência, inclusive com passagem de seleção brasileira, é outro atleta que também vai nos ajudar muito. Rogério, um jogador que está vindo da Itália nos últimos anos e meio, com a base boa de Guarani e Figueirense. Sérgio Mota, quanto o Eric, os dois com passagens para o São Paulo, com uma formação excelente e ótimo campeonato recente na Penapolência. Sejam todos bem-vindos, eu tenho certeza que o Botafogo está muito bem com esses atletas, vamos formar uma grande equipe. Sejam bem-vindos todos, Renan, o Leandro que está aí também, até peço para o Elendo passar a palavra para o Leandro, como uma experiência que ele tem, que vai ajudar esses garotos mais novos. Boa tarde, Renan. Mais uma vez é um prazer estar aqui na minha casa, podendo representar o clube onde eu comecei, onde eu fui muito feliz, estou podendo voltar hoje novamente. Espero que 2014 seja um ano maravilhoso, não só para mim, mas para todos os meus companheiros que aqui estão e os que estão por vir. Que a gente possa ter grandes resultados, grandes conquistas e deixar esse clube sempre nas melhores colocações. Como é que você está encarando essa sua chegada ao Botafogo? De repente um recomeço, você vai jogar um paulistão agora. Está sendo um recomeço para você, que saiu também do Havaí e foi pouco utilizado, vamos dizer assim, no Corinthians. Como é que você está encarando isso aí? Boa tarde, prazer estar falando com vocês pela primeira vez. Acredito que sim, tudo na vida tem um porquê. Acredito que não era para ser a hora e com esse projeto eu não teria que pensar duas vezes em vir para cá. Não tive uma sequência no Corinthians, mas isso faz parte do que aconteceu em 2011, passou. E agora é abraçar junto com meus companheiros aqui, a gente fazer um bom trabalho. A gente sabe que o Botafogo tem nome, tem tradição e tem estrutura, que isso é o principal, que a gente possa fazer um bom trabalho. Renan, o Botafogo tem um histórico de revelar goleiros e ultimamente os goleiros que têm vindo para cá têm se dado bem. Você vem com esse intuito também e o que você poderia falar, o que te fez vir para o Botafogo? Eu já conversei com vários goleiros que passaram aqui, então todos me deram boas referências. É o projeto, o projeto fez com que a gente, quando o Botafogo nos apresentou esse projeto, não teve que pensar duas vezes. A gente teria outras propostas, mas pelo tamanho que é o Botafogo, pela paixão que o torcedor tem pelo clube e pela estrutura. Isso fez eu decidir a minha vinda para cá. Agora a gente sabe que o Mano está prestes a acertar com o Corinthians. E o Mano foi um cara que foi muito importante na sua vida. É claro que você não chegou na seleção à toa. Você tinha uma boa passagem pelo Havaí e o Mano observou e teve uma oportunidade. De repente, não seria a hora de você segurar um pouquinho e ficar lá com o Mano Menezes? Tudo bem que o Corinthians tem três goleiros que competem ali, entre os titulares, o Danilo, o Cássio e o Walter, mas não fica essa sensação também? O Mano Menezes, o cara que te deu a oportunidade. Você ficando no Corinthians, talvez você tivesse outra oportunidade? Hoje o Corinthians está muito bem servido. Tem o melhor jogador do Mundial que foi o Cássio. Foi uma excelente pessoa, tive o prazer de trabalhar com ele. O Walter, que está agora substituindo ele muito bem. E tem o Júlio e o Danilo, que estão muito bem servidos. Eu acho que apareceu a proposta do Botafogo, não teve o que pensar. Eu acho que se for para mim voltar, com certeza voltarei com o maior prazer, que é o clube que me abriu as portas. E eu acho que é momento de jogar, é momento de aparecer. Eu acho que aqui eu terei mais oportunidade. Você chegou na Série D novamente, num time que demorou para engrenar. Montou também meio que em cima da hora. É diferente, claro, o cenário de agora para o Paulistão. O que o torcedor que vier ao estádio durante o Paulistão vai ver de diferente daquele time da Série D, além, claro, dos jogadores em cima? Claro que a gente não se preparou tão bem para essa competição. Foi um pouco meio que em cima da hora. O primeiro jogo foi um time e o que terminou foi outro. Agora a gente vai ter tempo de trabalho, a gente vai ter condições de desenvolver um bom trabalho e se montar uma equipe com o tempo. E o treinador vai ter tempo também para trabalhar em cima desses jogadores que vão chegar. E é tudo diferente. Uma coisa não se compara à outra. A Série D já foi, já passou. Agora a gente tem que olhar para frente. Num campeonato curto e muito difícil. Leandro, quanto ao seu contrato, vou você dizer que há uma cláusula aí que se houver algum clube do exterior, você será liberado. Realmente tem essa cláusula aí. E como que é para você voltar a disputar no Paulistão? Você que foi vice-campeão paulista com o Botafogo em 2000. A conta contrato eu não estou preocupado não. Minha cabeça agora, desde quando eu se reuni com o Bariza, foi trabalhar e começar desde então, fazer minha preparação física, meu condicionamento para chegar ao campeonato bem. Estou preocupado só com isso. Contra contrato eu não estou preocupado não. Acho que é focar no campeonato paulista para eu poder novamente fazer uma grande competição. Leandro, boa tarde. Você viu alguma semelhança naquele time de 2001 com esse Botafogo que ainda está em processo de montagem, mas que já vem com duas equipes de base muito fortes, o Sub-17, que acabou perdendo para o Corinthians na semifinal, mas e o Sub-20, que tem um time candidatíssimo ao título. Alguns jogadores, inclusive, que já são cotados para jogar de profissional no ano que vem. Acho que você já acompanhou alguns jogos dessa molecada. Você viu alguma semelhança naquela garotada de 2001 que você fazia parte? É difícil. Eu acho que é melhor a gente não fazer comparação, não querer que aquele time seja como o de hoje. Naquele ano a gente vinha com uma base. Tinha praticamente uns 14 jogadores que aqui estavam no clube há mais de três anos. Então, você já tinha mais ou menos um time formado e precisava de peças pontuais, como aconteceu. Hoje a molecada está num momento bom, está num momento maravilhoso no clube, mas também precisa um pouco mais de calma. Eu penso dessa forma. Eu, em 2001, já estava no profissional desde 98. Tinha treinado em 99. Tinha disputado um brasileiro, uma série A2. Então, é difícil você querer que o menino está disputando o Paulista hoje, chegue amanhã. Pode acontecer, mas... Eu acho que tem um pouquinho mais de cautela, de calma e aos poucos, porque às vezes você pode acabar esperando muito do jogador e acaba queimando. Eric, boa tarde, bem-vindo. Como é que você está encarando, pelo menos, esse primeiro momento dessa chegada ao Botafogo? E o que você já conhecia do clube, mesmo como adversário? Boa tarde a todos. Estou encarando com o melhor intuito possível, né? Eu sou de São José do Rio Preto, conheço bastante a região. E é a tradição do Botafogo que me faz encarar isso como uma preparação muito boa na minha vida. Eric, atacante, qual é o seu estilo de jogo? Você trabalha com pintada na Penapolência também? Trabalhei com pintada agora, recentemente, na Penapolência. O meu estilo de jogo é pelas beiradas, mas de rapidez. E é isso, é pelas beiradas, o trabalho é pelas beiradas. Você apareceu no São Paulo com grande destaque e acabou depois rodando, né? E o último paulistão foi pela Penapolência, que fez uma boa campanha, foi até uma surpresa para muitos no estadual, a campanha da Penapolência. O Botafogo acabou fazendo uma boa campanha também, mas já se esperava até um pouco mais do Botafogo, pela história de Série A1, enfim. Como é que, para você, o que vai mudar em relação à Penapolência ou Botafogo desse ano? Pressão, torcida? O que você acha que vai ser diferente? Ah, não tem como comparar. São situações diferentes, onde a Penapolência é um clube, o Botafogo já tem mais tradição, é um clube bem maior. Acho que não tem como comparar. Acho que essa oportunidade é única na minha vida. Acho que se ficar comparando, não tem um porquê. O que passou, passou. Então, acho que o que fez acontecer foi o grupo estar fechado. E foi por isso onde tudo aconteceu. Então, aqui também, acho que é cada um se juntar, cada um ajudar o próximo, que tem tudo para dar certo. Sérgio, quando você surgiu no futebol no São Paulo, você era aquele meio-campista para o idoso, chegou a se jogar na seleção brasileira nas categorias de base, e depois de São Paulo, você jogou em clubes de menores expressões. O que faltou, assim, para o Sérgio Mota, com essa categoria que você tem, faltando meias no futebol de você não estar em equipes maiores também? Acho que mais sequência. Acho que... Na vida tudo tem um propósito, acho que eu também acabei errando, mas foi como eu disse, passou. Acho que agora eu estou focado, tenho esse tempo para me preparar bem, para que eu possa fazer um belo campeonato. De volta agora para o Botafogo, como que você vê essa montagem do time do Botafogo? Você acredita que o Botafogo consiga ao menos chegar no brasileiro, pela conversa que você vem tendo? Sim, acho que não vim à toa. Acho que eu não vim só para competir. Acho que a gente tem total consciência de aonde quer chegar. O meu objetivo aqui é não vim só participar. Acho que eu vim conquistar algo que o Botafogo tem muitas chances de acontecer. Sérgio, você chegou a... Você estava no São Paulo quando o Leandro passou por lá? Estava. Vocês chegaram a treinar junto? Eu subi e já estava. Ah, legal. Sérgio, ainda com relação ao pintado, O que você pode passar para a gente? Porque o pintado ainda não treinou o Botafogo, né? Aqui a gente não acompanha o treinamento dele. Quais são as características dele? O que dá para a gente esperar dele? Quanto que ele cobra a vocês? Enfim, um perfil assim, do estilo pintado de ser com os jogadores. Um cara determinado. Acho que quando ele chegou no Penapolense, ele mudou totalmente o que era, porque todo mundo não acreditava. E ele fez todo o grupo acreditar. Passou o que poderia acontecer, aonde o Penapolense poderia chegar. Acho que foi por isso que o Penapolense fez uma grande campanha. E é um cara super humilde, brincalhão, mas que quando tem que cobrar, não tem medo, dá a cara a tapa. Então, pode esperar muita coisa positiva dele. Rogério, você vinha atuando no futebol italiano, né? Qual time você jogava lá? E qual que é o seu estilo de jogo também? E o que você espera do Botafogo? Eu atuei no Frosione lá, em segunda divisão. E eu sou meia. Sempre fiz a base aqui no Brasil, no Guarani de Campinas. E eu sou um meia, um meia armador. Posso fazer um pouco à frente, um pouco atrás também. Esse é o principal estilo de jogo. É a sua vinda para o Botafogo? Como que você vê a montagem desse time também? Eu acredito que, pelas pessoas, pelos jogadores que aqui estão, já dá para ver que o Botafogo está montando um belo projeto e o que me motivou a voltar e a vir para cá também, participar do projeto. Antes da equipe no futebol italiano, você jogou na equipe do Figueirense também, né? Futebol do sul do país. Você é daquela região? Eu sou de Anaraquara, sou daqui perto, então conheço a história do Botafogo. Eu tinha uma passagem rara pelo Figueirense, acabei indo para fora, não acabei tendo muitas oportunidades aqui no Brasil. Eu acho que é um belo recomeço começar com a camisa do Botafogo. Eu não sei, eu estava lá fora e aí apareceu alguns projetos para vir para cá, por falta de documentação, de alguns problemas que aconteceram. Eu não pude jogar agora, esses três meses, dois meses, mas quando apareceu outros projetos, mas quando apareceu o Botafogo, o empresário passou para mim e eu resolvi vir para cá e pela história, pela tradição do Botafogo, conheço muito bem, sou de Anaraquara, sei dessa camisa e resolvi me engajar nesse projeto e tentar ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Primeiramente, esqueci de falar no começo, me perdoa, agradecer ao Ney, por ter vindo ao Botafogo, um cara extremamente sério, competente, espero que ele possa se sentir em casa e nos ajudar da melhor forma possível, ao Renan e aos demais companheiros, o Mota e o Eric, eu já trabalhei com eles. Eu não vejo problema nenhum de trabalhar com jovens ou mais velhos, não quer dizer que o mais novo tem mais vantagem que o mais velho, eu acho que isso vai de cada jogador, de cada atleta, eu estou com muita vontade, apesar de estar com 33 anos, estou com a vontade de uma criança, então, não vejo assim, a gente não é bom você fazer comparações, eu acho que nunca gostei, eu acho que não é legal, eu acho que cada um está vindo por um objetivo, está vindo por uma motivação, e espero que aqui eles todos possam, como eu disse, sentir em casa, ter o apoio hoje que já começa a chegar o torcedor também aqui, a gente sabe como que é, apoia, cobra, então, que eles possam aqui se sentir bem, possam se entrosar o mais rápido possível e trabalhar, trabalhar e dentro de campo eles possam mostrar a sua qualidade, a sua competência que os trouxe aqui. Me permita discordar, eu acho que hoje em dia nós temos excelentes profissionais mais velhos e mostrando aí nos campeonatos para o Brasil afora, o Leandro é um exemplo prático disso, em contrapartida, nós estamos aqui para isso, eu conheço muito bem o Pintado, o Pintado Brinco, que é uma mistura de Muricy Ramalho com o Telê Santana e o Luxemburgo, é a escola que ele tem, é um cara muito competente, amigo do jogador, mas que cobra muito, então não vai ter chinelinha, vocês podem ter certeza que isso não vai ter. A última da minha parte, qual o perfil de jogadores que o Botafogo vai buscar? A gente viu jogadores jovens, com exceção do Leandro, claro, mas já era conhecido a torcida, qual o perfil de jogador que o Botafogo vai buscar nas contratações daqui por diante? Olha, nas conversas que nós tivemos com diretoria e com o treinador, o Pintado, ele tem um esboço do time que ele tem em mente de montar, uma equipe compactada defensivamente, mas com velocidade, força de velocidade no ataque, com meias de amação que tenham espaço para fazer uma ligação ao ataque. Então, nós estamos trazendo jogadores desse perfil e a gente está trabalhando mais outros nomes e a gente vai ter aí nas próximas semanas mais algumas coisas para apresentar, mas hoje estamos aqui com um grupo bastante qualificado já. Acho que o próximo passo agora é os meninos pôr a camisa. É isso, Morão? Mais uma? Mais uma? Ney, só a tabela ontem do Campeonato Paulista, Botafogo estreia fora de casa contra o São Bernardo, come fogo no estado de Santa Cruz e mais duas equipes grandes aqui em Santa Cruz também. Queria que você fizesse uma análise dessa tabela. A análise de Paulistão é muito difícil, né? Está aí os meninos que tiveram na Pena Polícia ano passado, você fala assim, uma equipe que subiu ela não tem muita chance, ao contrário, ela vem muito motivada. Então, nós temos aí grandes adversários pela frente, são todos jogos muito difíceis, uma arrancada de sete jogos de quarta e domingo que você tem que estar muito bem preparado nesse início. E a ideia é essa, já começar esse trabalho a partir de agora, nas próximas semanas, em dezembro, com um grupo quase que completo, adiantando uma preparação muito boa para chegar nesse Paulistão com uma grande capacidade.